Esse trono representa exatamente o que? Se o senhor poderia explicar para a gente as singularidades de cada... Esse trono é o que está no apocalipse, que é o trono branco do meu pai, que ele diz que eu devo vir aqui usar para falar a humanidade. O trono do rei dos reis. Agora, isto aqui quer dizer leão de Judá. Para mostrar que no reino de Deus não tem paradoxo, Agnos D parece paradoxal, que é cordeiro de Deus, mas não é. Porque meu pai disse que quando estou ensinando, eu sou o cordeiro dele, certo? Agora, quando algum irreverente se comporta no limite, aí o cordeiro desaparece e aparece o leão de Judá. Eu sou o único gerado de mim mesmo, porque eu sou o pai da humanidade, sou Adão, que reencarnei como Noé, Abraão, Moisés, etc. Depois, como Jesus, agora comigo, e eu sou o único originado em mim mesmo. Por isso que é filho do homem. Filho de Deus e filho do homem. Na Bíblia tem várias passagens em que... Mas é difícil de entender, eu não consegui entender. Como é que o homem é filho do homem? É difícil isso, Brasil. É... Preste atenção. O homem é filho do homem. É, porque eu sou o primogênito de Deus. Do ponto de vista espiritual. Mas do ponto de vista genético, físico, material. O senhor é homem. Eu fui o único gerado de mim mesmo, porque eu sou Adão. Mas o senhor é homem ou mulher? Hein? É homem ou mulher? Filho do homem. Que pode ser homem ou mulher? Andrógeno. Andrógeno. Feminino ou masculino? Eu sou assexuado. Eu não pratico... Antes o senhor praticava. Conheci todos os pecados do mundo igual que há dois mil anos. Que está escrito na Bíblia, em Isaías capítulo 7, versículo 14. Que eu comi manteiga e mel, até aprender a separar o mal do bem. Ainda com o nome de Emmanuel. Está lá em Apocalipse, em Isaías 7, versículo 14. É que o povo não sabe. Depois dessa idade, parou. Aí não tem mais. Sexo é uma energia. Não, mas é uma coisa física. Física. O senhor não sente vontade mais. É isso para o pessoal que está em casa entender. Quer dizer, como... O sexo em mim, desde o jejum em Santiago do Chile... Isso quando em 70? Em 79. Em 79. Completado recém 31 anos. Que o sexo em mim sobe via coluna vertebral e vem criar um estado de êxtase no meu cérebro, que me dá uma condição que eu não tenho mais essas inquietudes que são inerentes em voz, homem. Com o poder da abstinência e principalmente das palavras, o espadeiro que largou a massa aos 13 anos e hoje tem a plena consciência de ser o mesmo Cristo crucificado há 2 mil anos atrás, conseguiu nas últimas 3 décadas arrebanhar discípulas de dar inveja a qualquer cristão. Eu contei 19 mulheres, só vi um homem, né? E, ah, não, tem dois, para não dizer que... São três homens. Então, você... Ah, vai aumentando agora. Quanto? Quatro homens. Quatro homens. Contando com o benemérito que vive aqui. E 16 mulheres. São 12 mulheres. A maioria, com idades entre 19 e 40 anos, que deixaram uma vida normal para trás, em troca do que acreditam ser a salvação. Então, essas meninas abdicaram de tudo, porque disseram que, mesmo bonitas desse jeito, sexo para elas não é mais nada. Não é assim, não é uma... Não vai casar nunca, é isso? Não, não nasci para isso. Não nasceu para isso. Não tenho vocação para casamento. Não nasceu para isso. Mas, olha, não é uma questão, assim, de você abdicar, e sim uma escolha de vida. Todo mundo escolhe alguma coisa. Quando eu conheci o Inri, eu senti que era aquilo, que eu tinha que seguir ele, que eu... Era aquilo que eu queria para mim, entendeu? Então, é uma questão de consciência mesmo. A conscientização é que é a palavra-chave. É duro ficar sem sexo? Olha, eu... Eu acho que não faz... Para mim, não faz falta. Não faz falta? Não. É difícil, Brasil. Porque quando eu canto, eu estou praticando sexo. Quando eu converso, quando eu estou passando... É uma maneira diferente de praticar sexo. É um exercício. É uma maneira diferente. Tudo isso traz o prazer também. Traz o prazer. Um prazer muito grande. Treze anos que você... Há treze anos que eu não pratico sexo. E tudo bem? Tudo bem. Eu encontrei algo que me dá maior prazer do que relações carnais. Na chácara simples, mas bem cuidada, com hortas que abastecem a dieta vegetariana do local, os discípulos passam o dia à espera do fim do mundo. Quando não estão servindo aos caprichos do mestre, realizam outras tarefas. Nem todas a gravação é permitida. Principalmente as que envolvem a vaidade. Sempre maquiadas e sob impecáveis túnicas azuis, as servas passam boa parte do tempo na internet, onde chegam a responder cerca de dois mil e-mails por dia. A maioria de seguidores interessados em ingressar na seita. A gente faz uma seleção das perguntas, as perguntas sérias que ainda não foram respondidas. Nós gravamos, trazemos aqui o gravador, passamos para o computador, aí levamos ao INRI já tudo escrito para ele dar a última aprovação e despachamos. Suco do que, minha filha? Suco de capim-limão. Suco de capim? Não, mas aí suco de capim não dá, Brasil. Tudo bem. A gente entende o lado natural, mas capim não dá. Capim dá. Capim? Quem come... Mas capim não é de cor de cavalo, Brasil? Ah, sim, mas é um vegetal. É, porque a gente tem... É um vegetal, mas é capim-limão. Não, vem cá, está brava? Porque não é o capim, aquele capim que o cavalo come. Não é nenhum. Porque eu vim aqui para trabalhar, não para comer capim. Esse é um chá. É uma planta que faz chá, dá para fazer suco. Capim-limão, o nome é belo. Sempre no final da tarde, quando o sol baixa, as discípulas de Henri vêm até esse espaço da chácara, onde elas ensaiam o que já ficou famoso na internet, no YouTube, que são os hits feitos pelas, hoje, Henriquetes. E nesse espaço, elas vão fazer hoje um making-off, na verdade, do novo hit que você vai acompanhar com exclusividade agora. Esta música que vocês vão cantar, de quem que é? Essa música é da Lady Gaga, né? E nós fizemos uma versão mística para ela. Com o Henri tudo fica bem. Então, em primeira mão, a apresentação. Como é que vai ser? Desse que será o novo clipe das Henriquetes na internet. Vamos lá. Olá, pessoal. Sei que a vida é curta. Temos que fazer valer. Cada dia, cada hora, cada passo, chance para crescer. Nunca é tarde para mudar, nem para evoluir. Estou aqui para mostrar que é verdade e você vai sentir. Hoje, a Suzana e a Líbera cantarão a versão mística de Just Dance, da Lady Gaga. Com o Henri, tudo fica bem. Irá marcar a história, irá. Da vida eu sempre quero mais, mais. Aprendizado, luz e paz, luz e paz, mais. Eu quero entender o porquê de crescer e de aprender essa lição. Oh, 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 qual porta eu devo abrir? São tantas portas que existem só para me confundir. E então, qual a luz da razão? Mesmo no escuro, tenho que ver, que ver. Com o Henri, tudo fica bem. Paz e luz, com o Henri. Bem você também, mal reduz. Com o Henri, tudo fica bem. Paz e luz, com o Henri, sou feliz também. Mal reduz, com o Henri, tudo fica bem. Paz e luz, com o Henri, 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 vem com o Henri. Oh, louco Brasil, é em primeira mão. E é a primeira vez que vocês cantam junto, assim, né? Essa música, pelo menos. E não é raro. Não, está ainda, está treinando ainda. A letra ainda está meio engasgada. Mas gostaram da performance, né? Do lado, assim, eu entusiasmei bastante. Muito bom, parabéns. Está convidado a fazer um clima. De repente ficou legal, né? De repente. Você viu que, né? Não, muito bom, dançarino, nota 10. Muita cantada, as pessoas ligam. Ah, a princípio, eles até falam algumas gracinhas, fazem alguma coisa. Mas aí, depois, eles veem que a gente não vai dar fruto. A intenção é outra. Dessa atenção, gente, isso é uma parte filósofica, essa parte realmente me tocou, não dá fruto. Que não é esse o nosso objetivo, que o nosso objetivo é divulgar o Henri, que nós fizemos uma escolha de vida, que é seguir o Henri. E não adianta tentar que o fruto não vem. Não adianta, daí eles acabam ficando nossos amigos. Tudo fica bem, paz e luz com o Henri, 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 vem com o Henri. Em 1980, quando eu cheguei a primeira vez aqui em Brasília, meu pai me revelou que aqui é a Nova Jerusalém. Isso é quando chegar o dia do Senhor. Quando vai ser esse dia, Henri? O dia e a hora não posso revelar, meu pai. Por quê? Porque ele disse que não posso revelar. Mas estamos perto, estamos longe. Os sinais, há dois mil anos me perguntaram isso, e os sinais já estão na mídia, você pode ver na televisão, que se cumpre o que eu falei. Me perguntaram quando, eu disse, quando ouvir desfalar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes. Eis que é o princípio das dores, eu disse há dois mil anos. A coroa não é de espinho, por quê? A coroa é de espinho, só que meu pai disse que agora terminou o tempo da reprovação, mandou cortar os espinhos. Não está percebendo? É de espinho essa? É de espinho, sim. Só que meu pai disse que depois que eu vim para cá, já é hora de estar com ela pintada de branco, sinalizando que o tempo da minha reprovação está pintando. Como é que o Henri Cristo e seus discípulos se sustentam? Bom, nós somos aqui a sede do reino de Deus. Então, o reino de Deus tem a provedoria. A provedoria do reino de Deus é mantida pelo pai, pelo meu pai, Senhor de Deus, que inspira os filhos dele, que se tornam bem-deméritos e são eles que participam da causa do Senhor. Aqui não se pratica chantagem do dízimo, aqui não se vende sacramentos, são os filhos dele, de diferentes partes do Brasil e do mundo, que sabem quem sou e eles então se tornam agentes provedores do reino de Deus.